Este é um dia Estando triste cantar Ai, infelizmente amada Meu chão, meu monte, meu louvão De folha só os frutas doidos Rezevei as velas de Espanha Para me ajudar Olhar-te e machucar Na boca do marinheiro No frágil barco do amigo O arco-o-de-sabaguá Deis o corno dos giros de anjos Do lábio e do mar de bachos Que beijos ao ar e mais lar Que beijos ao ar e mais lar Mãe, adeus Adeus, Maria O arco-o-de-lhe o sentido Que aqui te faço-me jurar Que o cober é a paz da Cristina 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 Amém. Amém.